We wanted y'all safe And everybody wants the freedom, but nobody wanna hear about faith We bled for America To keep y'all fed in America But what's the one... Estamos a caminho Entendido, olha a desenho Ei! Que foi? Hã? Vire de costas Qual é o problema? Eu mandei, vire de costas E vai com calma, tá bom? Vire de costas! Anda, abre as pernas Abre logo! Tá fazendo o que no meu bairro? Eu moro aqui, entendeu? Cara, ela é polícia Desculpa, a gente tá procurando alguém que bate com a sua descrição, sabe como é? É, eu sei como é Deve ser nova Tenha um bom dia Chamada de tiroteio na 42 Viatura em 512-813 Direciona... Um... Que foi só uma Que foi a primeira A desde a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto